E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Islan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu venho trazer para vocês uma notícia muito boa em relação ao WhatsApp e ao modo escuro. Eu vou te falar tudo nesse vídeo e eu peço que você fique comigo até o final. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like, o seu like é muito importante e me incentiva a trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. Então já deixa o seu like no início do vídeo. E se você é novo aqui no canal e é a sua primeira vez, então se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E pessoal, finalmente o WhatsApp está trabalhando pesado no modo escuro. E ao que tudo indica, o modo escuro vai ser lançado muito em breve no aplicativo. Quem vazou essa notícia foi o portal, o Abeta Info. Para quem não sabe, o Abeta Info é um perfil no Twitter que descobre todas as atualizações que o WhatsApp está planejando lançar. Eles descobrem antes, pessoal, antes de todo mundo e divulgam lá para quem quiser ver. E dessa vez, eles descobriram que o WhatsApp está trabalhando no modo escuro. Pessoal, eu não sei como eles descobrem isso. Eu acredito que é através do código fonte do aplicativo, eles mexem lá. Com certeza eles são desenvolvedores de aplicativos e eles conseguem de alguma forma descobrir. E eles conseguiram descobrir o modo escuro e conseguiram ativar, pessoal. E eu vou colocar aí na tela os prints que eles publicaram lá no perfil no Twitter. São esses aí os prints do modo escuro do WhatsApp. Eles divulgaram somente alguns prints, pessoal, das partes de configurações do WhatsApp. Não divulgaram prints da tela inicial. Somente dessas partes aí que eu estou mostrando na tela para vocês. Eu acredito que quando essa função for lançada, ela vai se encontrar aqui, pessoal. Nesses três pontinhos. Eu acredito que vai ser aqui, ó. Vai ter alguma opção aqui de ativar modo escuro. E a gente vai apenas clicar. Sempre que esse perfil divulga alguma informação de atualização, pessoal, não demora muito, o WhatsApp lança oficialmente a função. E nesse caso eu acredito que não vai ser diferente. O WhatsApp vai lançar muito em breve o modo escuro. Claro que de início eles vão liberar apenas para os testadores beta. Se você não é um testador beta do WhatsApp e você quer se tornar um, clica no link que eu vou deixar aí na descrição ensinando passo a passo como ser o testador beta do WhatsApp. E assim que sair essa atualização do modo escuro, pessoal, eu vou fazer um vídeo em primeira mão para vocês mostrando como ativar. Então se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então deixe o seu like no vídeo. Veja também esse vídeo que está sugerido aí na sua tela. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.